Todos os seres humanos existentes vêm de uma relação sexual, então a minha mãe fez, a sua mãe fez, né? Todo mundo transa e as pessoas botam o sexo num proibido que eu não boto. Eu me sinto um pouco responsável, assim, o tanto de mensagem que eu recebo de mulheres que nunca gozaram, que nunca foram chupadas, sabe? A gente não entende o Brasil profundo, assim, mas isso precisa mudar. Total. As mulheres são treinadas pra dar prazer ao homem, e isso precisa mudar. Eu fui treinada pra dar prazer ao homem. Eu também. Eu fui treinada pra deitar, fingir, não sentir porra nenhuma, levantar e fingir que tava tudo bem. Inclusive, a gente, o primeiro curso de atuação, todas as mulheres são ótimas atrizes, né? Ótimas, ótimas. Porque a gente aprendeu total a fingir. Todo mundo finge um orgasmo como ninguém. Essa coisa do orgasmo com a penetração, demorei anos pra entender que não era uma parada minha, que era uma parada geral, saca? E ninguém fala sobre isso, as mulheres tudo ali, assim. Ninguém fala sobre isso. É, total. Ninguém, é tudo um tabu, saca? E não quero que a minha filha passe por isso, não quero que a minha filha se sujeite a isso. Eu quero que ela entenda o que dá prazer pra ela, o que não dá, o quanto é importante também dar prazer pro outro se o outro te der prazer, e quanto gostoso isso pode ser se a gente fizer isso de forma leve, saudável, né? Olhando pra isso, com a importância que isso tem. Aí falam assim, né, a mulher não é sexual, o homem é muito mais sexual que a mulher. Claro, o homem tem prazer, a mulher não. Porque a partir do momento que a mulher tiver prazer, ela vai ser tão sexual quanto o homem. Claro. O que me tornou uma mulher sexual foi que eu fui me apoderar do meu prazer. Não vou transar com você, te fazer gozar sem gozar. Vou gozar também, vamos gozar juntos, os dois. Parei de mentir pra você, porque eu tô com preguiça. Se demorar duas horas, a gente vai demorar duas horas, ou três, ou cinco. Puta, mas às vezes você não fica com preguiça em mente? Eu não, não minto mais. Não, nunca. Não minto mais. Toda mulher conheceu o sexo nesse lugar de submissão, de fingir para dar prazer, de aguentar para dar prazer. Quantas vezes foi horrível. Não existe uma mulher que não tenha passado por isso. Nossa, eu já passei muito. Gente, isso é uma geração inteira treinada pra isso. E se eu preciso ser linchada, criticada, pra tentar mudar a realidade de algumas, eu vou ser. Eu vou mudar a minha realidade, já mudei. Vou mudar da minha filha. E vou mudar de todas as mulheres que cruzaram o meu caminho. Falo pra todos os meus amigos homens, tudo que você vive é mentira, amor. Mas juro, mentira. Aquela, ah, mentira, é mentira. Para, Débora, não é mentira, eu te garanto que é mentira. 90% do que as mulheres performam pra você é mentira. Não, não é. É mentira, homens. Acordem. Vocês precisam ouvir essa verdade. Vocês não são legais. Tem que ser sem mentira. Eu te dou todo o prazer do mundo, mas você me dá também. Sim, total. E não tá bom, não tá bom. E eu só vou transar. Eu tô aqui assim, gente, ó, anotando, falando assim, caralho. E eu só vou transar se eu tiver com vontade. Se eu não tiver, eu não vou. E você pode ficar um mês e meio sem me comer, que eu não vou. Se eu não tiver com vontade, não quero mais me fuder pra ser bom pra você. Eu tô com sono, eu vou dormir, eu vou deitar. Quando eu tô com tesão, eu vou transar. Porque transar é bom com tesão. A gente precisa falar sobre isso. Ninguém fala. Fica todo mundo mudo. Mentira. Um bando de mentirosa. Um bando de otário. Ah, que nada. Eu falo a verdade mesmo. Gente, eu tô chocada. Eu tô chocada. Entendeu? Foda, Débora. Uau.